Oi, oi, e aí gente, tudo beleza? Galera, hoje vamos tá iniciando um novo anime aqui no canal, tá bom? Tá aqui o Go, e cara, este é um anime que eu tô meio que com medo, eu tô com medo, mano, de reagir a esse anime, por quê, galera? Porque pelas imagens que eu tenho visto desse anime, parece que é um anime de terror, tá ligado? Tem muita coisa assustadora, e cara, não sei como que vai ser, nunca na minha vida eu assisti sequer um trecho desse anime, tá? Eu já vi só imagens mesmo, e eu não conheço nada da história, mas pelo que eu vejo da imagem, eu acho que é um anime de terror, mas só pode. Mas é isso, cara, é, por eu ver, né, do que vai dar, é, vai que eu drop, mano, de tanto medo. Mas, é isso, gente, eu não sou muito acostumada a assistir animes de terror. O último anime que eu assisti foi Demons Leia, né, que tem umas paradas ali meio sinistras, mas, no fim das contas, não é que se tornou o meu segundo anime mais favorito, mano. Então, é isso, um anime pode surpreender a gente. Deixa eu dar o play aqui, galera. É isso, só um bora, gente. Embora nessa aventura louca. Fase da CCG para 203, invasores identificados no vigésimo distrito, no edifício Aqua. Eita, moleque. A gente começa como? Oi. Tô dizendo, velho, que é, te terrorou isso. O que é isso, cara? Não estavam brincando quando me disseram que você é bem comigo. Ai. Eu detesto que me interrompam quando eu tô me alimentando. Hum, você não me conhece, não é? Conheço sim. Você é um cara infeliz que gosta de torturar os outros. Eu recebo horas de cima. Ué, a mulher é sinistra. Mas antes disso, ninguém falou que eu não poderia arrancar alguns dedos. Talvez um braço. E quem sabe até mesmo uma lenda. Você não vai sentir falta, vai? Quanta coragem tentar me enfrentar. Você parece um ratinho ameaçando um leão. Tão fofo. Eu vou acabar com você. Oxe. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Mano do céu. Ai. Que sinistro. Você pegou meu alicate. Me devolva já. E é um prazer de brincar com você. Nossa. Tô vendo uma cena calma agora, galera. Ai, que medo. Tá bom. Então, eu chamo ela pra comer um hambúrguer no Big Girl. Para. Só quero saber se o que é um... Nada é satisfeito pra ele. O hambúrguer de lá é uma delícia. Mas seu encontro vai ser péssimo. Mas qual é o seu problema, hein? Nenhum lugar é bom pra você. Vai por mim. Você tem que escolher um lugar que a garota vai se sentir mais à vontade no primeiro encontro. Tipo onde? Tipo... E aí, você também não sabe, né? Olha, se eu soubesse, eu não ia estar aqui nessa mesa desperdiçando todo o meu tempo com você. Isso você tem razão. E segundo a subdivisão da CCG, do vigésimo distrito... Foi por pouco, hein? Desembucha, vai. Me conta quem é. Quem é essa garota que você tá afim? É ela, não é? Não, não tem nada a ver. Mas até que ela é bonita. Ô, moça. Um caputino, por favor. Ei, pra você, Kaneki. Tá, um caputino. Ah, é. Como você chama? Para, Riti. Eu me chamo Kirishima Toka. E aí, Toca. Tá saindo com alguém? Cala essa boca, idiota. Ai, que gracinha. Se me expulsarem daqui, o que eu vou fazer? Aqui é o único lugar que eu vejo ela. Pelo visto, é aquela moça, né? Da ruazinha. É ela. Ih, mano. É por ela que ele está encantado. Ah, pode esquecer. Vocês dariam uma ótima bela àquele monstro. A bela e a fera é? Ah, então... Agora que eu já vi quem é a sua namoradinha, eu posso vazar. Riti, espera aí. Até mais, Touquinha querida. Boa sorte. Seu patinho feio iludido. Sacana. Nossa, o mesmo livro. Caramba. Vai saber. Às vezes você dá sorte. É... Acredita que ela gosta da mesma escritora que eu? Qual o nome dela mesmo? Takasaki-sen? Isso, Takatsuki-sen. E a gente combinou de ir na livraria junto esse fim de semana, no domingo. Sério? Não sei se o encontro numa livraria é uma boa ideia. Mas aproveitem. Valeu. Nossa. Vou te contar. A coisa tá ficando muito feia. É. Dizem que eles comem pouco. Que eles só precisam de uma pessoa por mês. Nossa. Mas esses guls compulsivos já estão abusando. Que eu sei, eles aparecem do nada, famintos, e comem qualquer coisa que vem pela frente. Quer dizer que são iguais a animais. Na verdade, eles são piores, porque não servem pra nada. Sim, é verdade. Me conta, Kaneki, qual livro da Takatsuki você gosta mais? Eu acho que eu gosto mais do primeiro. É verdade, foi o maior sucesso quando lançou. É eu, é o encontro. É o ponto mais forte dela. Isso, é exatamente isso. Ela era tão jovem e já tinha tanto talento. Se empolgou. Você é o que é aqui. Ih. Menor impossível. Não, é. Eu quis dizer que é só... Rizzy, você não é do tipo que come muito, né? Na verdade, é que eu tô de regime. Eu já volto, vou ao banheiro. Essa garota é um sonho. Nossa. Comer um pedacinho só. Que houve. Muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Foi bem legal. Tá com semblante triste, por quê? Ah, tá. Tadinho, mano. Puts, mano. Também, não. Com aquele negócio horrível. O cara fica traumatizado. E foi aí que o Ritê me perguntou. Se a casa pegasse fogo, você salvaria eu ou os livros? Ele parece bem engraçado. Ele é. O que fez você gostar tanto de livros? Meu pai deixou um monte de livros na nossa casa. Eu perdi meu pai já faz muito tempo. E como eu gostava dos livros dele, enquanto minha mãe trabalhava, eu acabava passando tempo lendo eles. E desde que minha mãe morreu, a única pessoa que me faz companhia é o Ritê. Só ele sabe disso. Tá falando sério? É por ali. Ah, tá bom. Por que você parou, Tolka? Não foi nada. Ah. Lá conhece algum monte. Chegamos. Senhorita Lizzie, será que você gostaria de sair comigo novamente? Olha, Kaneki, nós dois gostamos dos mesmos livros e temos a mesma idade. A gente tem muito em comum, né? Caneki. A verdade é que eu já tinha reparado no jeito que você sempre me olhava. Hum, sacou, foi. Sim, eu também olhava pra você. Caneki. O que é isso? Mano, que bosta. Que bosta, velho. Que é isso, moleque? Mano. Nossa, que covarde ela. Só tem uma coisa que eu gosto mais do que ler. Sabe o que é? Arrancar órgão por órgão. Mano, olha lá. Essa sua carinha irresistível. Ela planejou tudo, velho. Tudo. Você se importaria se eu me divertisse um pouquinho com você? Ai, que nojo. Ai, mano. Isso é muito aterrorizante. Que bosta, velho. Ela furou ele. Olha que loucura. Nossa. Nossa. Ele ainda tá vivo. Será que ele vai se salvar, cara? Nossa, mas... Nossa. Eu estava em um encontro com a senhorita Alice. Ele precisa de um transplante de órgãos. Um encontro falso. Que sinistro, cara. Caramba. Putz. Nem fudendo. Que os órgãos que ele falaram dela era da menina que... Quase mata ele. Aquele olho lá. Mano. Que loucura. Você mal tocou na comida? Putz. Vai me dizer que ele não come isso. Meu amigo seu veio te visitar hoje. Que ele sente vontade de comer carne humana, sangue. Ah, doutor Camu. Como está se sentindo, Kaneki? Fui informado de que você não está comendo direito. Mas parece que não tem nada de errado com você. É que tem alguma coisa errada. Com o meu paladar. Seu paladar? Tudo que eu como tem um gosto ruim. Isso deve ser psicológico. Você sofreu um acidente muito sério. Bosta, mano. Você pode se recuperar com calma. Eu volto mais tarde. Já era a vida do menino. Então, não tem nada de errado. Até parece que tudo o que aconteceu aquele dia com Marisa, na verdade, nunca aconteceu. Mas de uma coisa, eu tenho certeza. Desde aquele dia, alguma coisa estranha está acontecendo. Sim. Caraca. Um ghoul não precisa comer tanto assim. Muito menos num período de tempo tão curto. Um corpo já é o que basta para fazê-lo sobreviver por um ou dois meses. Senhor Ogura. O senhor pode dizer se os ghouls não poderiam se alimentar da mesma forma que os humanos? Não. Os ghouls só absorvem os nutrientes que precisam do suficiente. Putz, mano. Além disso, a língua deles funciona de modo diferente da nossa. Quando eles comem a nossa comida, eles sentem nojo na hora. Ninho. A língua deles é diferente da nossa. Vai sacar. Vocês são um gosto péssimo. Não suportam nossa comida. Vai fazer o teste. Não suportam nossa comida. Eu trouxe o seu hambúrguer favorito. Ei, dear. Você comprou tudo isso para mim. Nossa. E preparou? Ai. Não pode ser. Amigo seu? É. Era para ele ter tido alta do hospital hoje, mas não está atendendo. Eu também tentei ver ele várias vezes, mas me mandaram embora. Olha, se fosse comigo, eu nunca mais ia falar com ele. O que é que eu sou? Eu sou o melhor amigo há um tempão. Desde pequenos. Melhores amigos? Alô? Kaneki? Como você está, cara? Eu passei pela livraria em frente à estação e aquela tal de Takazu que está fazendo uma sessão de autógrafos. Achei que você fosse curtir. Enfim, me liga quando puder. Putz, está com fome. Ah, não, velho. Não me diz. Não ataca os humanos. Mano. Está mexendo com a mente dele. Tadinho, velho. Olha o óleo dele. O que é isso? E vai fazer o último teste. Caramba. Cara, a faca quebrou. E agora? O que será que eu vou fazer? Mate. Uma pessoa. Como ela! Mas o que eu estou falando... Eu estou virando um... Esse cheiro... Eu nunca senti antes. Caraca. Parece familiar. É uma essência doce. Parece com o cheiro da comida da minha mãe. Tem alguma coisa ali que eu consigo comer. Cadê? Eu acho que é a garota, na verdade, que está lá. Sabe? Não é a garota, não? Está perto. Ah, velho. Nem foda. A gente vai ver sangue. Que bosta. Eu não se senti assim. Não está. Muita dó dele. O que foi? Você está bem? Você pode me chamar de Kazu. Eu me sinto faminto. Não posso te dar muita coisa, mas... Pode comer... Caramba Ele também é um deles Aí o cara do lado dela Com as calças abaixadas diz Eu não tava fazendo nada, eu vim parar aqui por acaso É exatamente isso que tá acontecendo aqui Se fosse esse o caso Eu matava o cara Então eu vou te matar Por invadir a minha zona de alimentação Sua zona de alimentação Ih, mano Cara, a garota também é? Cara, isso tá ficando sinistro Puxa, mano Ela é um deles Por isso que naquela hora ela parou lá, né? Cada mente da besta igual a você É uma coisa que eu realmente não tolera É mesmo? Chega! Então porra Se esforça mais do que isso, vai Voa Uh, se esforça Isso já tá acabado E vê se leva as suas sobras Mano, parece que ela tem tipo O controle, né? Parece que é tipo, ó Ela sabe quando Aparecer o olho vermelho E quando fazer ele sumir Tá ligado? Quer comer? Quero ou não quero? Ah, é verdade Nos seus olhos é mesmo diferente Você é o cara que tava com a Arise Por que ela não comeu você? E esse olho firmou Na verdade ela tentou comer, né? Nossa, cara Que foda, mano Olha a música Caralho, moleque É agora ou nunca Uh, haha Mano Cara Que luta insana dentro dele, vai Cara, mano Que isso, vai Eu desisto de uma vez, então Se você não tem coragem de comer Então eu vou te dar uma mão Ficou irado, hein, vai Oh, mano É sacanagem Cara E aí? Acabou? Acabou Mano Cara Esse final foi sensacional, velho Tipo Cara Não tenho nem palavra pra explicar Aquilo ali, tá ligado? Mas Eu gostei muito dessa pegada Tipo Que ele Luta, mano É Ele Uma luta É Uma luta entre Como que eu vou dizer, velho? Me compliquei tudo Mas então, galera O fato Que eu percebi O fato do olho dele Somente o olho dele Ser vermelho É porque justamente Existe essa luta No interior dele, tá ligado? Dele Humano Contra ele É Esse demônio, tá ligado? E Eu tô muito Curiosa Pra ver como que isso vai É Se desenrolar no anime Porque Hum Eu acho que tipo Ele vai ser tornado bem E talvez ele possa combater Os outros caras, tá ligado? Já pensou Nossa, vai ser muito irado E no começo ali, mano Foi tenso, tá ligado? Porque muitas cenas Apavorantes Que eu fiquei com medo E tipo Sei lá, mano Dá um Sentimento estranho em mim Mas é isso, galera Eu gostei muito desse final Foi Insano pra caramba E eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? É isso Fico por aqui Se inscreve, tá bom? Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau